Velha Casa Nova Compramos uma casa antiga, meu namorado e eu. Ele está encarregado da reforma. Vamos converter a cozinha para o quarto principal. Eu estou no dever de remoção do papel de parede. O proprietário anterior havia colocado papel até no teto. Remover isso é uma tarefa cansativa, mas estranhamente gratificante. O papel de parede tinha um tom claro como a minha pele. Era chato, mas a melhor sensação do mundo é ter uma casa nova. Sem falar que arrancar aquele papel de parede não requeria muita força. Era semelhante a arrancar a sua pele quando você está descascando de uma queimadura solar. Até que notei algo estranho, em cada comando da casa, sempre no canto próximo à porta. Ao arrancar o papel, dava para ver algo escrito à mão. O nome de uma pessoa, e uma data. Curiosidade é o que eu tenho de melhor. Então fui pesquisar os nomes na internet, e descobri que eram nomes de pessoas desaparecidas. No dia seguinte, nós notificamos a polícia, que naturalmente enviou uma equipe para investigar. Após alguns exames eles foram embora. A noite me ligaram, e disseram que o papel de parede, na verdade, era pele humana.